No mundo ideal, antes de engravidar, o casal deve fazer exames para checar, entre tantos marcadores, a presença da hepatite B, que pode ser transmitida por sangue, saliva, sêmen e secreção vaginal. Mas na vida real, a gente sabe que isso nem sempre acontece. Muitas vezes, a hepatite B só é descoberta quando a mulher já está grávida. Continue aí para conhecer os riscos e o que pode ser feito pela saúde da mãe e do bebê. Olá, espero que você e seu fígado estejam bem. Apesar de, no Brasil, haver um controle bastante eficaz da hepatite B na gestação, a doença permanece no nosso foco de atenção. Afinal, ela pode ser transmitida de mãe para filho durante o parto e na amamentação. Para evitar que isso aconteça, é fundamental que a grávida cumpra rigorosamente seu pré-natal. Assim, se ela não souber se tomou a vacina contra a hepatite B na infância, o médico a orientará a ser vacinada ainda na gestação. Mas, se ficar constatado que ela já está com a doença, também durante a gravidez, ela já deve começar a tomar os antivirais prescritos pelo médico, para que possa se tratar e também para conseguir amamentar com total segurança. Como deu para perceber, hepatite B tem controle e solução, e isso depende de você. Na dúvida, consulte um gastroenterologista com título de especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo Ai Meu Fígado!